Quando a gente fala de escravidão, você falou muito bem, fala a escravidão aconteceu, eles agem como se fosse uma coisa lá do passado. E não falam que a escravidão foi a base da economia no Brasil durante quase quatro séculos. Então eram as pessoas negras trabalhando forçadamente, sem ter acesso a nenhum tipo de remuneração. E depois, quando acaba a escravidão, no pós-abolição, não há nenhum tipo de política de reparação. Então essas pessoas saem de uma condição em que elas eram objetos, que só serviam de mão de obra explorada. E moeda de troca também. Moeda de troca, porque eles vendiam, eram mercadorias, as pessoas negras eram mercadorias. Você tem anúncios daquela época, vende-se negra com dentes e tal, você tem anúncios dessa época. E que essas pessoas ganharam dinheiro, as pessoas brancas, senhoras de engenho. E depois do pós-abolição, ah, tá bom, acabou a escravidão, ponto. Não veio acompanhada nenhum tipo de política de reparação durante quase quatro séculos. E aí as pessoas não entendem que a escravidão estrutura o racismo, faz com que as pessoas negras até hoje, a grande maioria viva na periferia, não tenha condições econômicas. E que isso está ligado com o processo de escravidão e depois com o processo de pós-escravidão em que não houve nenhum tipo de reparação. Ao tempo que há o incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, que eles queriam branquear a população, vieram, receberam terras do Estado brasileiro, e a população negra ficou ali, tendo que ir para as favelas, tendo que as mulheres negras saindo do lugar de escravizadas por trabalhadoras domésticas. E esse é o ciclo. Isso mudou o nome? Sim, se eu olho para a minha família, a minha mãe foi trabalhadora doméstica, antes de casar com o meu pai. A minha avó foi, a minha bisavó, e anterior a elas foram escravizadas. Esse é o ciclo. Que se não há políticas do Estado para reparar, para criar oportunidades, eles vão se perpetuando. Eu sou a primeira pessoa da minha família para a universidade. E esse ciclo só foi quebrado do trabalho doméstico na minha geração porque eu tive acesso a políticas públicas na área da educação, tipo, unidade de estudar. Porque aí se o Estado não intervém, o que acontece? As coisas vão se perpetuando.